Formando-se em modalidade esportivo Pétalão Timor-Leste Amutucneiro Nulo, composto-se em Mane no FETO, terminou na formação durante o Olontolo. O objetivo é o ensalto é levar a diacliptão treinadores no atleta se da minha capacidade. Formador para a formação NEM é o Rússia na São Brasil. Não matéria nem bem, mas formador nem oferece para a participante se da, foca-lheu na matéria interna na federação NEM. Segundo o vice-presidente do Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, Vicente de Carvalho, o subparticipante será atilor em matéria NEM, mas será prender o antelorontolo, continua a revelar para ir e ir em meu município. Eu acredito que nós confiamos nos interessados no formação NEM, cursos NEM, e se dá metá-lo a ser reta, bó, nenê, vai beber bebê. Se dá metá-lo a ser reta, a vida-lá, a pratica, a norimala, bó, nenê, nenê, vai beber bebê, se dá. Mas, agora, a gente vai ter uma coisa, sei lá. Então, a Comitê Olímpico, a gente apoiou para a formação. Nós, a gente vai ter uma coisa, a gente vai ter uma coisa, a gente vai ter uma coisa, a menina com a mãe. E é interesse a mãe do dia que a gente desenvolve, a gente vai medir a morrer a federação da Nenê e a Timor. Representante da confederação Desporto Timor-Leste Antônio Carlos de Araúz Moçako Tuit. Formação referente supportive da federação. Nenha, a mãe da sらha encerra na Bimac e participante o que eu preciso a te desenvolver parafting no futuro? Eu não sei o que para desenvolver o recurso humano. O recurso humano é para todos os nossos municípios. Nós não podemos fazer isso. Nós somos orgulhosos de todos os nossos alunos. A informação é importante, cada federação precisa de todos os nossos municípios. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso que nós temos um bom trabalho. Nós temos um bom trabalho. Nós estamos nos lembrando que todos os nossos municípios não são peder coger. Nós temos que fazer o trabalho, então vamos fazer o trabalho de form. Nós temos que fazer o trabalho de form. Nós temos o trabalho de form. Nós temos que fazer o trabalho de form. Nós estamos validando a forma que as questões de formação sãogrown. E a Fátima Nessa, representante presidente da Federação Petalão Timor-Leste, Pedro Maria Francisco Amaral, mostrou a precessão da participante Cira Tamba, consegue participar da formação na Torre Mata. Espero que no futuro seja desporto Timor-Leste, seja que no futuro seja desporto Timor-Leste, seja que no futuro seja desporto Timor-Leste. Também, mesmo que durante o nosso processo de treinamento não aprende portuguesa, não aprende portuguesa. O senhor não aprende portuguesa, então, não aprende dificuldades entre nós. Nós temos dificuldades na língua, talvez nós tentamos atender atenção na aula, não nos dedica a minha aula de disciplina, não conseguem unir, compreendem, seja mais o senhor Danilo Hato. Formação NEM Halao Durante Lorontolo, a rua Abertura Igeloron-Ronulo não termina Igeloron-Ronulo sem rua Fulangnem. Participa aí a ensinamento formação NEM é o Rússico Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, Confederação do Esporte Timor-Leste, treinadores no atleta Cira. David Gonçalves, GEMEN.